Oi, oi gente, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, estamos aqui para mais uma live, para a gente conversar algumas coisas, tá? E olha gente, hoje foi o último dia do grupo Mulheres Vão Com as Águias e eu estou muito feliz, a gente fez uma live para elas e eu fiquei bem feliz. E gente, eu tenho um convite para fazer para vocês, tá? Vou esperar o pessoal entrar, hoje tem alguns assuntos bem importantes para tratar aqui na live, então eu quero que vocês prestem bastante atenção em mim, tá? Primeiramente, hoje eu coloquei uma foto, né? E eu falei que eu ia falar sobre aquela foto que era o assunto de ter passado no Fantástico, então hoje eu vou falar sobre esta previsão que eu tenho para isso, eu vou explicar do modo espiritualista o que eu vejo, certo? E outra coisa, gente, bem importante é que no dia 7 de setembro, terá um encontro, certo? Para o grupo Mulheres Vão Com as Águias, já vou fixar aqui o número, porém, veja só, nós vamos abrir esse evento para quem quiser vir receber um reiki gratuito, uma oração, se tiver uma mensagem, vai ser passado também. Vai ser um encontro tanto para homem quanto para mulher. Vai ser em Erechim, tá? Gente, esse encontro comigo. Se você é de fora, eu te indico o Blue Open Hotel aqui de Erechim. É até o... é você que vai custear tudo, vamos dizer assim, porém, no dia 7 de setembro, gente, às 13h30 da tarde, nós vamos disponibilizar uma van para levar o pessoal até o local, tá? Então, mesmo que você fique em outro hotel, o ponto de partida, digamos assim, é ali nesse hotel, que eu vou deixar o endereço bem certinho para vocês. Gente, para vocês, tá? Que querem pegar avião, tudo certinho, depois a doutora Paloma vai explicar para vocês como é que vocês fazem. Vai ser muito legal esse encontro, porque o grupo Mulheres Vão Com as Águias, o pessoal vai pegar o certificado e também a gente vai fazer um bailezinho depois, gente. Vamos nos divertir, vamos dar risada, vamos conversar, vamos fazer o reiki, vamos fazer revelações, né? Vai que o espiritual fale conosco também. Então, se você quiser vir para esse encontro de reiki, né? Dessa confraternização, dessa entrega de certificados, mesmo que você não é do grupo Mulheres Vão Com as Águias, aqui embaixo está o contato para você reservar a tua vaga, porque são vagas limitadas. Eu acho que lá comporta 250 pessoas no máximo, tá? Então, se você quiser vir, venha, vai ser muito legal a gente se conhecer, a gente trocar essa energia, né? A gente ter esse contato vai ser muito legal. E aí, como é feriado, vai dar bem certinho para o pessoal que trabalha poder vir. Então, se você quer participar desse encontro, tá? É só vir chamar aqui nesse número que está embaixo, certo? E se você quer também participar do encontro lá do Rio de Janeiro, no mês que vem, chama aqui também no mesmo número. Para você que quer que eu participe de um podcast ou alguma coisa nesse sentido, você também pode estar chamando por aqui. Agora, gente, deixa eu falar com vocês. Essa semana é a última semana, tá? De... Da promoção... Da promoção, não. Do bônus. Você comprando, tá? O livro, co-criador da fortuna, você ganha uma mensagem por e-mail, por escrito. É muito legal, é uma oportunidade, tá? Gente, tem muita gente que já recebeu por e-mail. Muita gente mesmo. Algumas pessoas não receberam, porque o prazo é de 30 dias, por ser muitas pessoas. Mas se você quer ter uma mensagem, uma revelação, através deste livro que está no Insture, tu vai conseguir ter a tua mensagem, certo? E é algo muito legal. Por exemplo, hoje, gente, nós atendemos o pessoal das consultas de 500. Tinha entrado 200 mensagens, a gente atendeu 110, tá? Duzentos e pouquinhas. Se eu não me engano, agora tem só 94 mensagens do pessoal, tá? Das consultas da promoção. E aí, na quinta-feira, vai ser terminado essas pessoas, tá? E aí, lá por sexta-feira, a gente abre vaga de novo pra consulta. Mas, se tu não tem dinheiro pra fazer a consulta de 500, o co-criador da fortuna é menos. E através dele, tu vai ter uma resposta do espiritual, da cigana, pra tua vida, tá? Então, assim, ó. E além disso, eu profetizo na tua vida. Eu profetizo na tua vida. Através desse co-criador da fortuna, milagres. Inclusive, se tu vier pro meu encontro, tu pode trazer ele pra mim assinar pra ti, pra mim abençoar pra ti. Tu pode imprimir e trazer. Eu tenho certeza, tá? Que esse e-book, ele vai mudar a tua vida num tanto que tu não vai imaginar o que vai acontecer. Coisas incríveis acontecem para aquelas pessoas que acreditam, tá bom? E mais uma vez, recapitulando. Se você, se você quer vir no encontro, mesmo que tu não é do grupo Mulheres Vão com as Águias, aqui em Erechim, no dia 7 de setembro, tu entra em contato com a minha equipe. Aqui embaixo está um número para você garantir a tua vaga. É 100% gratuito. Tu só vai pagar o hotel, né? As comidas enquanto tu estiver hospedado e tudo mais. A gente vai separar uma van pra levar vocês até o local. Porque o local, gente, é o mesmo local que foi o meu aniversário. É um pouco retirado. Então, é um pouco... É difícil para as pessoas achar lá, né? Mas quem quiser vir de carro, com certeza, a gente passa o endereço ou pode seguir a van, o micro, que vai estar levando as pessoas. Vai ser um encontro lindo, porque vai ser tudo gratuito, tá? Eu queria agradecer também as pessoas já de antemão que vão vir, porque é muito importante, né? A gente ter esse contato, principalmente para o grupo de Mulheres Vão com as Águias, né? Lá vai ter alguns brindes, alguns sorteios para vocês. Vai ser muito legal, tá bom? Estou esperando para conhecer a todos. Gente, agora, olha só. Agora eu vou contar algo aí sobre o que aconteceu no Fantástico e as imagens que eu postei no meu feed. Quando eu postei aquelas imagens, primeiramente eu postei, eu deixei vocês deduzir o que vocês viam. E muitas pessoas falaram que não viram nada, ou nada, outras, enfim, falaram que viam e tudo mais. Gente, esse tipo de... Esse tipo de situação no lado psiquiátrico existe, existe, mas... Eu vou ser bem sincera no que eu vi. Tem um fundo verdadeiro, né? Tem um fundo verdadeiro nessa questão psicologia, nessa questão psiquiatria, porque esse tipo de transtorno... Eu sou enfermeira, então eu entendo, eu fui... Estudei sobre saúde mental, esse transtorno, ele existe. Só que o que que eu vi? Que tem espíritos obsessores nesta jovem, que estão dando ênfase para isso. E o que mais me preocupou é que as pessoas na volta estão tratando isso como se fosse um teatro. E isso me preocupou, tá? Vi muitos espíritos nesta jovem, sim. Em várias fotos que eu coloquei ali para vocês, que eu consegui printar lá na hora da entrevista, eu vi muito forte o espírito obsessor agindo. Quer dizer que esta moça lá para frente, ela tem uma tendência ao suicídio. E isso me preocupa de uma forma muito grande. Por quê? Porque é algo que vai prejudicar esta jovem. Inclusive, eu como espírita me apavorei, porque eu vi uns espíritos muito debochados. Muito debochados, enquanto ela trocava as personalidades. Mas deixando bem claro que ela tem esse transtorno, mas o transtorno foi exacerbado por espíritos obsessores. E isso muito me preocupou. Agora, eu vou tirar para vocês verem as cartas, tá? Esta moça que eu estou falando é que eu coloquei a foto no meu feed que passou no Fantástico, certo? Cigana, sobre essa situação. Ó, aqui saiu a carta do caixão. Jesus. Ó, gente, inclusive, tá? O espírito que mais atormenta ela é o espírito de um homem que já é desencarnado. Olha. Um homem já desencarnado. E ele pode levar ela a tentar o suicídio lá na frente. Isso me preocupou. Porque não é algo que dá para se tratar de uma forma assim, ó, na brincadeira. Ou que dá para... Porque eu vi... Na última imagem, gente, que vocês percebam, tinha o código 666, que é o código da besta. É a marca da besta, né? Então, eu fiquei bem... Assim, quando eu vi, gente, eu fiquei assim, chocada. Porque eles estão alimentando esse espírito. O espírito que está fazendo pirraça. O espírito zombeteira. O espírito brincalhão que está, assim, ó... Usufruindo do corpo desta pessoa. A gente tem que cuidar muito com espíritos brincalhão. Espíritos obsessores brincalhão. Eles detonam, né? A vida da gente... A pessoa que não é espírita mesmo e que não tem... Essa... Digamos assim, ó... Essa visão espírita, ela não consegue enxergar. Mas a gente que consegue enxergar, a gente vê nitidamente, gente. Sério. E é a coisa mais horrível. Os espíritos obsessores, eles usam as pessoas do jeito que eles querem. Eles manipulam. Eles incorporam. Por isso que esta moça, ela tem um transtorno. Mas ela precisa de uma desobsessão. Porque lá pra frente, gente... O espírito, esse obsessor, ele vai tomar conta da vida dela. De um tanto que ela não vai conseguir se livrar. E eu vi nitidamente o código da besta. Tá? Mesmo... Eu não estou... Eu quero que vocês entendam que eu não estou questionando a religião da moça. Não é isso. Tá? O que ela é, se ela é umbandista, se ela é católica, evangélica, é a questão dela. Eu tô falando pelo meu lado espírita. Né? E é muito difícil pra ela também, tá, gente? É muito difícil. Vocês não pensem que é fácil pra essa jovem lidar com essa situação. Mas o que eu quis chamar a atenção de vocês é de como é importante a gente ver quem é que a gente coloca na nossa vida. De que forma. Tá? Então, Elie, tu vem aqui um pouco, o Paulo, explicar sobre o evento que eu vou no banheiro? Qual é o evento? Sobre o do 7 de setembro. A doutora Eliane vai vir aqui explicar um pouquinho, gente, que eu tô com a minha bexiga doendo. Dei vontade de fazer xixi. E eu já venho, tá, pessoal? Pode ir explicando sobre o evento? Tu vai falar isso aí agora, né? Aham. Ai, ai. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu Deus. Então, sobre o evento de 7 de setembro, do curso que finalizou agora, do grupo, né, do Mulheres Vão com as Águias, tá? Porém, nós abrimos pra todos vocês no Instagram estarem aqui presentes, tá? O pessoal que participou do grupo vai ganhar um certificado, vai ser bem legal, sobre o primeiro evento Mulheres Vão com as Águias. Então, nós vamos entregar pessoalmente pra vocês. A Xai vai autografar esse certificado. Claro que o pessoal do Instagram em geral, que quiser vir ao evento também, nós vamos adorar. Vai ser muito legal ter todos vocês aqui. E também podem aproveitar pra tirar uma foto com a Xai, pra autografar algum dos e-books que vocês tenham dela. Podem aproveitar e vir, tá? Nós estamos programando o evento com muito carinho. Vão ter muitas coisas legais nele. A Xai vai aplicar reiki no evento, tá? Escolhemos o dia 7 de setembro por ser feriado, porque da agenda que nós temos, então, de programações, né, era o que ficaria mais viável pra vocês, porque foi uma data que nós pensamos pra facilitar pra vocês também, tá? Pra que pudessem vir. Nós vamos passar pra vocês tudo bem certinho, mais próxima data, até pra não encher vocês informações e ficar difícil. O local, o horário, tudo certinho, tá? Mas, a princípio, a gente quer iniciar o evento às 16 horas da tarde, tá? Pra que todo mundo possa chegar, vai ter um lanchinho, possa ir tirando fotos e que seja algo bem leve, tá? Vai ser pra aproveitar e curtir com vocês mesmo. Quanto ao hotel, o lugar pra vocês ficarem, a gente até sugeriu, né, no aniversário da Xai, a gente falou pra vocês do Blue Open, é um hotel muito legal que tem aqui em Erechim, é um hotel grande, então, se tiver um número maior de pessoas, o pessoal pode ficar também, tá? Então, nós não estamos indicando, tá? Nós estamos dando uma sugestão pra vocês no local. Não vamos colocar nenhum outro nome, assim, vocês podem verificar, né, no site, assim, ou aqui no Google mesmo, os hotéis Erechim, fica bem à vontade. O pessoal que veio pro Aniver da Xai vai ser no mesmo local da festa, tá? Então, é um local bem gostoso, assim, bem agradável. É um lugar grande, um lugar simples que vocês vão ficar bem à vontade. A Xai vai disponibilizar pra vocês uma van, assim como foi feito no Aniver dela, tá? A van vai levar vocês, a gente vai dar um ponto de, um local de encontro, tá? E a van vai levar vocês esse local de encontro até o local do evento, tá? Pra facilitar, porque como é um pouquinho mais retirado, não é no centro da cidade, o pessoal que não é daqui vai conseguir se localizar facinho, tá? Fiquem bem tranquilos que a gente tá organizando tudo com muito cuidado. A van, por exemplo, ela vai fazer mais de uma viagem. O pessoal que veio no Aniver vai poder explicar pra vocês, tá? Ela faz, se lotou a van na primeira viagem, ela volta, pega o restante. Se tiverem pessoas que estão de carro e não sabem o lugar, podem seguir atrás da van. Mas conforme for mais pertinho do dia, nós vamos passar pra vocês um vídeo, pro pessoal que não quer a van e tudo mais, pra ir até o local. Vai ser, tá tudo bem organizadinho, tá? E vai ser muito legal. Vão ter bebidas, vai ter DJ, tá? Então a gente quer que vocês fiquem bem à vontade mesmo. Sem álcool, né? É, né? Sem álcool. Isso já tem praxe, né? Então a gente quer que vocês fiquem bem à vontade mesmo, sabe? Que seja algo pra vocês virem, curtir conosco, se aproximarem. Porque o que a gente gosta... Sempre parem pra dançar depois, né? Porque vocês sabem, né? Eu adoro dançar. Tem alguém aqui que adora dançar. E a gente quer curtir muito com vocês, porque foi muito legal, sabe? E como a gente fala, assim, o grupo foi um desafio pra nós, sabe? Foi algo assim, ó, conviver com vocês todo esse tempo, pensar em vocês todos os dias. Até um relatório que nós estávamos tendo numa reunião dentro da equipe, a gente comentou de acordar e lembrar que tem que mandar mensagem pro grupo, sabe? Olha, a gente faz a questão jurídica, a questão de imprensa da Chai, mas a gente tá sempre muito perto de vocês. Então a gente fala com a Chai todos os dias. Ó, tem que fazer isso. A Chai lembra que tem que fazer as coisas pro grupo. Então pra nós foi um desafio, mas foi muito gratificante, assim. Foi um aprendizado tremendo, né? Eu acho que ninguém tira isso de nós. E o evento 2 vai ser mais legal ainda. Então venham, porque assim, como estamos programando muita coisa, a gente pretende ter algumas surpresas no evento, tá? Talvez até algumas coisas da Chai que o pessoal não consiga estar comprando. A gente tá vendo a possibilidade de estar trazendo pro evento, pro pessoal já sair do evento com as coisas. Então a gente tá vendo toda a logística de tudo isso, tá? Mas podem ter certeza que vai ser muito legal. A Chai voltou e eu me retiro, então, né? Que eu sei que vocês querem ela, tá? Um beijo a todos, boa noite e fiquem com Deus. Isso aí. Gente, então vamos lá. Gente, sabe que eu tava observando que eu quero falar com vocês uma coisa que eu acho bem legal chamar a atenção de vocês? Enquanto nós estávamos falando, vocês falavam assim, ai, vai ter previsão hoje? Cadê as previsões hoje? Gente, vocês têm que entender que a minha vida não é só previsão. Às vezes eu preciso passar alguma coisa diferente pra vocês. Vocês têm que me ver como um ser humano que também quer contar uma novidade pra vocês, que quer... Só que vocês não querem, vocês querem só previsão. Então eu gostaria que vocês me vissem agora, eu vou fazer as previsões, mas com mais calma, gente. Porque depois chega no dia do evento, ninguém sabe onde que é, ficam reclamando que não foram convidados, que só foi o grupo. Este evento é pra todo mundo. Pra todo mundo que quiser vir, tá? Então assim, sobre o avião, gurias. O pessoal tá pedindo... Paloma, dá uma explicada aqui sobre o avião aqui. É, pode falar de qualquer coisa aqui, é Passo Fundo e Chapecó, né? Hã? Ah, tá, deixa eu colocar aí. Tá, só falar pra eles. Pessoal, então, acho que a Paloma respondeu aqui no... Aqui nas mensagens mesmo, tá? Acontece que é assim, nós moramos numa cidade que não tem aeroporto, tá? Então tem Passo Fundo e Chapecó, que são cidades próximas, que tem aeroporto. Essas cidades aqui da nossa, elas dão em torno de 40 minutos, uma hora, tá? Pra vocês terem uma ideia. O que nós comentamos é o seguinte, vocês precisam verificar o avião pra vocês pararem numa dessas cidades e um transfer pra trazer vocês até aqui, tá? Nós não indicamos ninguém porque nós também não temos indicação. Normalmente, a China não anda de avião, que vocês sabem, né? E quando a gente vai, ou alguém leva até lá, ou a gente deixa o carro no aeroporto, então a gente não tem um contato de um transfer pra vocês, tá? Mas vocês teriam que fazer isso. Pegar o avião, parar ou em Passo Fundo ou em Chapecó e dessa cidade vir até Erechim, tá? Vocês podem vir de ônibus também, mas eu acho que não é tão viável pra vocês pelo horário. Seria mais interessante um táxi ou um transfer, tá bem? Mas são as cidades mais próximas da nossa, que tem aeroporto e dá em torno de 40 minutos, uma hora daqui. Exatamente. E ó, vai ter sorteios, tá, gente? Vocês se aprumem, porque vai ter coisas legais pra vocês, tá bom? Então, gente, é isso, tá? Só peço que vocês fiquem atentos a tudo que eu falei. Lembrando que o pessoal, se quiser uma mensagem do espiritual, da cigana, é só comprar o livro, tá? Assim, ó, gente, mas eu vou ter que responder essa criatura. Leonardo Cavalieri, o objetivo é monetizar ou tem obrigação do espiritual? Não, eu vivo de vento, tá? As minhas pernas se locomovem sem nenhum sapato. Eu ando nua na rua, tá? E o meu cabelo, não preciso nem de comprar escova pra pentear. Eu sou uma mutante. Tudo que está aqui, a cadeira que eu estou sentada, você que me doou. As joias que eu tenho, foi você que me deu. Tudo que eu tenho aqui no meu corpo, até escova de dente que eu uso, foi tu que me deu. Não tem propósito nenhum. Eu vivo de vento, criatura. Não existe propósito espiritual nenhum. Eu estou fazendo live diariamente, até meia-noite, para falar com os seguidores, porque eu quero arrancar dinheiro dos seguidores. Entendeu? Se eu quisesse arrancar dinheiro, eu poderia ir pra cada um deles fazer um real, e eu teria sete milhões na minha conta. Então, eu convido o senhor esplendoroso, magnífico e escroto ser humano, se retira da minha live a alma penada. E, por favor, não atrapalhe os meus clientes, ok, amado? Um beijo de luz nessa tua vida. Tá bom? Bom, voltando aqui, gente, o que eu quero dizer pra vocês que... Se você quer, então, uma previsão, você pode adquirir o livro com o Criador da Fortuna, pra você que não é igual a essa criatura, pra você que quer prosperar, pra você que é pra frente, pra você que não murmura, é pra você, tá bom? Pra você que quer superar os teus obstáculos, que nem eu, é pra você que quer superar a miserabilidade, é pra você que quer ser uma pessoa reconhecida, e com força e de vontade e com garra. E, através de tu comprar o teu livro com o Criador da Fortuna, não é com o Criador da Intriga, não é com o Criador da Miséria, é da Fortuna, tu vai receber o e-mail do espiritual. Aliás, através do espiritual, tá? Vamos lá, então, gente. Agora, eu vou tirar um recado do espiritual pra vocês. Vamos ver. Eu quero que você escolha agora... Aqueles prezinhos que eles me emprestam. Garcanjo Miguel? Impressa. Não, Gabriel. Gabriel, Rafael, pode ser? Gabriel. Gente, eu vou passar o espiritual aqui. Arcanjo Gabriel. Vamos lá. Concentra. Respira. Vamos pedir um direcionamento. É importante, gente, vocês respirar. Tá, ó. Quatro minutos, quatro segundos, aliás. Um, dois, três, quatro. E solta. De novo, ó. Respira. Um, dois, três, quatro. Solta. Se conecte comigo e vamos escolher qual número você quer. Hoje eu vou fazer de seis opções, tá? Você vai escolher de um a seis. Vamos lá, ó. Número um, dois, três, quatro, cinco ou seis. Respira, concentra, porque hoje o espiritual vai falar contigo. Pensa na tua energia, não na energia do outro. No que tu quer. No que você está emanando pra você. Certo? Vamos lá, então. Pra quem escolheu o monte número um, é a carta da aliança. Aliança fala de elos que tu vai fazer como espiritual. Fala de aliança, fala de relacionamento, fala de você fazer aliança. Aliança até mesmo com a prosperidade. Um laço que você vai fazer e que vai trazer pra você, pra vocês, coisas magníficas. Então, este elo está chegando. Se você está passando por problemas na tua vida amorosa, essa carta simboliza uma grande melhora. Pra você que escolheu o monte número dois, é a carta da cegonha. A carta da cegonha nos chama atenção porque ela pede, tá? Pra você cuidar com fofocas, com folias e com intrigas. No entanto, ela fala de novos caminhos. Eu estava olhando aqui que a cegonha, gente, ela gosta de se escali, se escar aqui. Então, tu vai encontrar novos caminhos. Porém, tu precisa, tá? Aceitar novidades na tua vida, tá? Então, tu precisa reconhecer novos caminhos. Pra você que escolheu o número três aqui, é a carta do lírio. A carta do lírio, gente, ela é uma carta bem completa, assim. Ela fala que tu, em momentos da tua vida, tu se pegou chorando, né? Com uma frieza muito grande emocional. Mas, ao mesmo tempo, o lírio, ele representa a nossa espiritualidade. Que depois de um grande sofrer, tu consegue se erguer e tu consegue recolher os frutos, né? Colher os frutos que tu plantou com muito amor. E isso é muito bom. Isso nos ajuda até a acreditar mais que existe umas forças boas que nos ajudam, tá? Pra você que escolheu a carta número quatro, é a carta da chave. Olha que carta bonita, gente. A carta da chave fala assim. Que a chave de tudo está nas tuas mãos. Que as estratégias estão nas tuas mãos. Que você abre e fecha a porta quando você quiser. Que só depende de você os teus objetivos. Não depende da Maria, do João. É você, fulana, que pode mudar a tua história. Tu pode ser quem tu quiser. A hora que tu quiser e como tu quiser. Basta você acreditar, tá bom? A carta número cinco é a carta da mulher. Pra você que é homem, essa carta está pedindo um pouco mais de esclarecimento na tua vida. Mais de suavidade. Ela pede pra que as coisas sejam mais leves. Pra você que é mulher, a que está falando da tua força de mulher. A que está falando da forma que você encara a tua vida com muita delicadeza, mas com muita sagacidade. A que fala de força. De você conseguir conquistar os teus objetivos, tá bom? Aqui a carta número seis. Inclusive, a carta seis é a carta seis do baralho cigano, que é a carta da nuvem. Um momento muito turbulento na tua vida. Onde as coisas, elas começam a, parecem a tendenciar dar errado. Mas elas não permanecem assim por muito tempo. Porque perceba que o temporal, gente, ele vem, mas ele passa, né? O temporal é uma coisa que daqui a pouco o sol vai estar brilhando na tua vida. Então, este momento que tu tá passando, é um momento que ele não se dá pra sempre. Ele permanece e ele vai embora, assim como as nuvens carregadas. Mas, o que eu tenho pra dizer pra vocês, é que vocês devem aproveitar os momentos de aprendizados que vocês têm no meio da tempestade. Eu mesma, gente, eu acho que esse ano, pra mim, foi um ano de muito aprendizado. Muito. Eu aprendi a conviver com pessoas que têm personalidade diferente da minha. Eu aprendi... Nossa! Muitas coisas, assim, que talvez a gente não entende de começo, mas depois a gente vai entendendo. Deus, ele coloca situações no nosso caminho pra gente aprender a ter força. Quando tu pede força pra Deus, ele não vai te entregar força num potinho. Ele dá situações que requerem a tua força pra que você consiga sair dos obstáculos, tá bom? Gente, então, assim, pra finalizar, o que eu quero falar pra vocês? Não se esqueçam que se tu quiser ganhar uma previsão por e-mail, tu vai adquirir o teu co-criador da Fortuna, o teu livro. Através disso, tu vai ter uma resposta por e-mail. Não precisa mandar o comprovante. Na Hotmart vai cair automaticamente o teu e-mail, né? A tua compra. E através disso, tu vai conquistar a tua mensagem do espiritual. Certo? Tá acabando já essa promoção. Não vou estender por muito tempo. Então, aproveite, porque é a tua oportunidade. E através desse livro, eu profetizo coisas boas e maravilhosas na tua vida. Eu profetizo você adquirindo a tua casa. Eu profetizo você tendo a chave do teu carro, tendo um carro maravilhoso. Eu profetizo coisas magníficas na tua vida que vão te surpreender. Faça tudo que está ali dentro que tu vai ver a tua vitória, tá? Se você quer vir pessoalmente no encontro no dia 7, é só você chamar aqui neste número, tá bom? Então, se você, na questão, quando eu for para o Rio de Janeiro, se você quer participar do reiki também lá, chama aqui. Se você quer que eu vá no teu programa, no teu podcast, chama aqui também a minha assessoria, que a gente vai organizar tudo bonitinho para ir para o Rio de Janeiro, ok? Agora, rapidinho, gente, eu vou fazer as previsões para o Brasil e o mundo, tá? Vamos ver o que traz aqui a carta do baralho. Brasil e o mundo. Revisões para o Brasil e o mundo. Ah, hoje eu estava na Chupim, toda segunda-feira estou lá, estou amando, gente, de verdade. Brasil e o mundo. Gente, aqui eu vejo uma situação que eu vou tentar explicar, sim. É como se houvesse uma traição. As goias estão se cheirando ali também, chega no fim do dia, nós estamos o quê? O pessoal está pedindo se eu passo perfume nas cartas. Não, eu passo esse... Eu gosto desse arcângel Rafael, gente, para passar nas cartas. Gosto de passar em mim, gosto de energizar tudo. Passei demais, gente. Misericórdia. Vamos lá. Aqui vai ter uma situação no Brasil, assim, com o famoso, uma pessoa conhecida, onde vai ter uma traição revelada dentro de casa. Isso vai sair às mídias, uma traição revelada dentro da própria casa, gente. Vai ser coisa mais horrível, tá? Vamos ver, gente, o sol e a lua que me remete a um tipo de eclipse no céu, alguma coisa com sol, estrela, porque, olha, sente as cartas que saíram. Só que, assim, ó, de momento parece que é algo bom, tá? Mas não vai acontecer algo bom, não, tá? Através disso pode dar um desequilíbrio aí no ambiente, no meio ambiente, né? Tem, no mundo, enfim. Ó, aqui me mostra uma confusão por causa de um testamento ou de uma herança. A carta do homem grisalho, tá, gente? Do testamento. Uma confusão por conta de testamento ou um documento sendo assinado também, bem-vindo às mídias trazendo confusão. Gente, me vem na cabeça, assim, ó, é uma... Uma boate, uma confusão, tá? Em uma boate levando a mortes e feridos, mortos e feridos. Esse lugar, ele não me parece um lugar grande. É um lugar pequeno. E isso também vem às mídias trazendo uma grande repercussão. Então, mais uma vez, eu peço cuidado aos jovens, às pessoas que gostam de sair bastante, tá? Gente, aqui eu vejo uma mulher do internacional Olha que coisa, gente. Aqui me fala de overdose. Uma mulher, me parece uma mulher muito bonita por conta do buquê de flor e do internacional tendo uma overdose e também chamando a atenção de muitas pessoas, tá? Já falei pra vocês aqui, né, carta do livro, a questão da educação no Brasil, enfim, no mundo, tendo boas notícias no modo de agir, assim, sabe? Questão de educação. Gente, vem um caso à tona Deixa eu falar o que o espiritual me fala. Vejo, tá? Um caso à tona vindo à tona de um homicídio ou alguma coisa que já ocorreu. Ele vem à tona trazendo uma grande repercussão aonde... Como é que eu posso... Eles podem até fazer queima de arquivo por esse caso está vindo com força pra mídia, tá? Simone e Simária eu vejo elas duas novamente envolvidas em uma polêmica muito grande trazendo acusações irreais trazendo bastante... Peculiaridade, vamos dizer assim. Olha, gente a questão da menina Sofia que vocês tanto me pedem esse caso vai ter solução a solução que eu digo assim vai vir à tona por esses dias, tá? porque eu sinto a energia de algo sendo descoberto breve é como se trouxesse muito pavor tá? Muito pavor vejo também na família Bravanel grande confusão brigas desentendimento pavor pânico eu não sei o que vai se dar ali mas eu vejo essa questão bem de... bem assim na minha visão vamos ver aqui o Brasil e o mundo vai gente como eu falei aí pra vocês isso aí vai se confirmar, tá? uma mulher assim, uma mais velha me parece mais velha aqui, tá? ela vindo nas mídias falar sobre política política trazendo segredos sendo revelados uma parceria desfeita a carta do segredo fala que esses segredos vai ser bem assustador aí a sensação que eu tenho é de inverter papéis não sei uma sensação de papéis sendo invertidos uma imagem que a gente tinha de alguém não sendo mais daquela forma a sensação que dá é esta tá? vamos ver o que mais que o espiritual nos mostra Brasil e mundo cigana teremos novamente tá? a perda também de uma mulher mais velha uma atriz ou uma pessoa global enfim uma pessoa que fez parte de muitas coisas vindo a desencarnar tá? trazendo grande sofrimento aqui me mostra uma prisão também essa prisão trazendo alvoroço eu falei isso na na hoje na entrevista da rádio né? ó olha que legal isso que eu tirei aqui gente aqui me apareceu eu já tinha visto na minha visão algumas vezes mas tá aparecendo de novo um homem muito bom aparecendo para o Brasil ele me parece um homem jovem de meia idade ele me aparece assim dando um aval para o Brasil mas não tem más intenções as intenções são boas é como se essa pessoa fosse até guiada ó essa pessoa de longe guiada pelo próprio espiritual tá? ajudando em questões do Brasil gente eu vejo assim ó quando eu fecho os olhos eu vejo como se fosse um escândalo não sei se é patronato é patronato que a gente fala das crianças eu não sei se é patronato que fala o lar de crianças eu vejo um escândalo envolvendo tá? um estabelecimento ali onde cuidam de crianças né? um patronato um lar de criança alguma coisa referente a isso trazendo dificuldades nossa trazendo revolta trazendo perigo tá? então assim ó vamos cuidar um pouquinho um pouquinho não né gente? vamos rezar um monte essa que é a verdade porque tá bem difícil vamos ver Camila Pitanga eu vejo Camila Pitanga gente envolvendo com algo envolvida com algo ó trazendo sofrimento uma traição a público vindo à tona trazendo grande sofrimento Camila Pitanga sofrimento na vida dessa moça aquela outra moça loira Carolina Dickman né? aquela loira da Carolina Dickman e vejo aquela moça que é muito bonita de olho verde essa Carolina ela fazendo um tratamento podendo se afastar da televisão pra fazer um tratamento em questão de saúde tá? tratamento em questão de saúde gente eu vejo um acontecimento assim eu fecho meus olhos e eu vejo muito barro muita lama e alguma coisa gente que envolve a lama o barro a sensação de algo mole mas que suga pra dentro sabe? é uma sensação que não é legal eu peço que a gente cada vez mais quando a gente tem esse tipo de revelação o importante é a gente orar e rezar quanto a pandemia que vocês estão super preocupados vamos ver aqui pandemia cigarros pandemia infelizmente vejo hospitais cheio ó a carta da torre dinheiro carta do cachorro representando médicos tá muitas pessoas gastando muito dinheiro pra curar pessoas do covid e não vem só vem uma doença também gente que tem que tem a ver com as aves tá novamente vem essa doença que tem a ver com as aves mas a questão ali das variantes do covid olha nós vamos passar por um tempo assim ó bem ruim tá gente eu acho que a sensação que eu tenho que os nossos finais de ano assim que o espiritual fala nunca mais serão os mesmos então assim ó vocês lembram há três anos atrás que eu falei eu lembro até hoje gente eu nunca mais esqueço de um texto que eu fiz eu nem era famosa assim digamos famosa não reconhecida né que eu acho que famosa é uma palavra muito forte mas eu lembro que eu escrevi que os abraços não seriam mais o mesmo eu lembro que eu sonhei que as pessoas não podiam se abraçar então é legal a gente começar a ouvir aí o espiritual eu vejo uma fábrica de pneus incendiando no Rio Grande do Sul trazendo muitos mortos e feridos tá então eu peço proteção principalmente as pessoas que trabalham lá tem aquele cantor de pagode que hoje eu tava olhando a foto dele me deu uma coisa estranha que é o qual que é o nome daquele cara que a mulher deixou dele ficou com outra mulher não é Tiaguinho não Tiaguinho Tiaguinho gente eu ouvi uma música dele hoje quando eu tava num lugar e eu senti uma coisa ruim assim relacionado a vida dele relacionado a estrutura a saúde essa pessoa não tá bem emocionalmente eu peço também oração tá a ele aquela jovem gente também que é internacional muito bonita que tem o olho bem azul como é que é o nome Kate Perry essa moça gente eu vejo assim eu vou ser bem sincera eu vejo um desencarne na vida dela tá por uma situação inesperada que vai chocar o mundo porque ela é uma pessoa muito aclamada né vamos dizer assim então quando vem esse tipo de revelação eu sempre peço pra Deus pra ele evitar pra Deus proteger pra Deus dar outros caminhos porque isso prejudica muito e traz muito sofrimento principalmente aos fãs e nem por isso porque ela é um ser humano tá vejo uma moça que ela é uma digamos assim ó ela tem uma marca de maquiagem ela é uma pessoa também muito famosa por uma marca de maquiagem ela vai passar uma situação muito ruim por que eu digo que é ruim porque eu vejo ela vindo às mídias contar ou se explicar ou chorar eu vejo ela muito abatida tá uma perda pra ela não sei mas eu vejo essa mulher assim falando nas redes consigo visualizar nitidamente isso tá ó gente assim ó tenho visto bastante coisas visões que não são legais para o Brasil e o que eu queria deixar aqui pra vocês como espiritualista é que a partir de setembro as coisas tendem a piorar muito até o final do ano relacionado a doença finanças e tudo mais então o que nós temos a fazer no momento é orar e rezar tá bom gente recapitulando se você quer vir no encontro no dia 7 de setembro tu pode vir tá está aqui o número deixa tua vaga reservadinha tá vai ser um encontro muito legal a gente decidiu abrir pro público de fora que não seja só o grupo mulheres vão com as águias né que estão lá recebendo o certificado mas vai ter outras pessoas também gente eu vejo um incêndio assim ó ele atinge um hospital me parece tá gente que é um hospital que tem bastante velhinhos assim senhores e senhoras vejo um incêndio muito e a cena que eu vejo é de uma janela bem grande e uma pessoa na janela me parece que essa pessoa é idosa então vamos orar pelos hospitais até pelos é joelho no chão e oração não tem o que o que nós fazer tá outra coisa tá o espiritual não para de falar tá gente mas só um minuto outra coisa que eu peço assim a Paula Fernandes uma vez eu tentei avisar ela que ela iria se acidentar em uma data comemorativa e foi isso que aconteceu e novamente eu tô pedindo pra vocês orar por Paula Fernandes ela vai voltar com uma depressão que não é legal tem espíritos rodeando ela que são espíritos da morte e eu peço assim que ela se conscientize e se pegue com Deus eu adoro ela acho uma mulher muito bonita muito elegante peço muito é muito muita proteção certo gente então assim quer participar do encontro dia 7 chama aqui mande mensagem as gurias vão atender a gente vai disponibilizar uma van ou micro pra pegar vocês ali no Blue Open Hotel e vai lá tu quer explicar um pouquinho sobre o evento por favor? e isso fala das respostas também que demora mas a gente não responde o pessoal tá falando do evento oi pessoal boa noite tudo bem? então nossa esse filtro não combina comigo mas tudo bem sobre o evento então nós estamos preparando tudo com muito carinho com muita atenção vai ter muitas surpresas vai ter reiki vai ter revelações espiritual pra você que tem interesse em vir então você manda sua mensagem pro número que tá fixado aqui embaixo tá? lembrando que o evento é em Erechinha no dia 7 de setembro vai ser no feriado por conta que a maioria das pessoas não podem em dia de semana ou às vezes também fica um pouco ruim no final de semana então nós decidimos fazer no final de semana pra que seja bom pra todo mundo e que todos vocês consigam vir ou pelo menos quem tem disponibilidade a gente entende também que às vezes fica um pouco complicado por questão financeira mas a Chai tá sempre aqui fazendo live pra vocês respondendo todos vocês sabemos também que é humanamente impossível responder todo mundo mas eu acho que a oração também que ela faz aqui passa os recados espirituais é muito importante pra vocês o reiki não vai ser em São Paulo tá? o reiki vai ser o evento presencial vai ser aqui em Erechim a Chai tá indo pro Rio de Janeiro também eu acredito vai estar no Rio que a gente mas ela vai pro Rio né vai ter um tempo que nós vamos informar sim vai ter São Paulo não tem data por enquanto né pra evento e nem no Rio mas vai ter mas a gente vai divulgando as informações aos poucos tá? até pra vocês não ficarem sobrecarregados com muitas informações e acabarem confundindo as coisas tá? vamos ver se tem mais alguma pergunta em Santa Catarina não temos data ainda eu também pensei tinha até não não tem gente em São Paulo não confundam as coisas tá? o número que tá fixado aqui embaixo é pro evento presencial em Erechim tá? e pra quem quiser viajar no Rio de Janeiro também isso no Rio de Janeiro e nos programas São Paulo essa vez não vai ter rei que a gente vai dar oportunidade pro Rio isso nós vamos porque pessoal assim só pra vocês entenderem também vocês que só participam do evento chega lá tá tudo pronto vocês não imaginam o quão difícil é organizar um evento tá? tem questão de segurança tem questão de hotel tem questão de bombeiro tem várias coisas por trás de um evento que vocês nem imaginam que acontece né? então a gente tem que estar sempre muito bem preparado pra que a gente possa amparar vocês ali no momento entende? então não é simplesmente ai vamos chegar e fazer um evento não tem uma preparação por trás disso e tem muito carinho tem muito empenho e tem muitas e muitas horas de trabalho também eu acho que é isso pessoal da minha parte se vocês tiverem alguma dúvida vocês podem tá mandando aqui embaixo que a gente vai respondendo vou passar pra chá gente então assim só pra finalizar tá? aqui com vocês gente veja só se você tá? essa semana ainda quer adquirir o teu co-criador da fortuna um livrinho que tu vai imprimir tu vai ganhar uma mensagem da cigana depois não adianta querer que não vai ter tá? então já tá acabando e agora pra finalizar eu quero fazer uma oração pra gente ativar essa energia do livro co-criador da fortuna tá? fecha os teus olhos e diz assim Senhor que através deste livro eu consiga prosperar para que eu possa ajudar outras pessoas também que a prosperidade venha até mim de uma forma simples humilde mas que seja da tua vontade eu profetizo na vida de vocês que através desse livro você seja abençoado você esteja iluminado pelo poder do sangue de Jesus e que tudo que você pedir vai ser realizado que a energia positiva esteja na tua vida a energia de cura de mansidão e que através disso você consiga ter os teus pedidos atendidos tá bom? receba 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 que esse livro seja assim ó um ponto chave na tua vida que você consiga conquistar exatamente tudo tudo que você quer que não seja apenas um dinheiro gasto mas desse dinheirinho que tu tá gastando comigo que se torne um milhão na tua conta que Deus multiplique e triplique pra você contar o teu testemunho gratidão se você não viu ainda no começo da live gente eu falei sobre a menina do fantástico eu fiz também os montinhos eu fiz previsões para o Brasil explicamos sobre o encontro então se você chegou agora tá volte um pouquinho a live pra que você possa entender o que Deus está falando ou o que o espiritual falou tchau tchau e até a próxima live tchau